E aí, beleza? Eu sou o Douglas Dias e esse é o FearDweeTV. E esse vídeo é um oferecimento dos nossos parceiros, tanto o Rei dos Coins quanto o Tibia Tunnel, ajudam a manter o canal sempre em funcionamento. Lembrando que qualquer compra efetuada no Rei dos Coins, utilizando o meu link e o meu cupom, te gera um desconto especial que é só para os meus inscritos. Bom, eu acredito que já tem uma galera saturada de tanto me ouvir falar, de PVP que tá sem graça no inferobra, e também da quantidade de meios de bot, isso aqui e tudo mais. E além de ter saturado vocês com esse assunto, é claro, a gente também acabou saturando, então a gente sentiu um pouco de PVP por um tempo. A gente decidiu fazer uma hunt em Rochamu, que eu acabei sugerindo, lá nos cachorrinhos, entre aspas, como algumas pessoas chamam. A hunt não foi tão boa, mas deu para esparecer um pouco a cabeça e esquecer um pouco daquela chatice toda. Acontece que no último episódio você viu a gente lutando contra uma galerinha que acabou tretando com a gente, lá em Oramonde, e o Luizera Real Show e também o Zé Kamikaz me chamaram para matar justamente dois dos caras que estavam lá, os dois que começaram a se perder praticamente. E muita gente entende errado quando eu aponto alguém que tá de meios de bot, fica falando que eu tô chorando, isso aqui e tudo mais. Eu simplesmente quero ilustrar e mostrar para vocês a quantidade de pessoas que a gente pegou usando meios de bot em ferobra. Então eu sempre vou sim falar que determinado fulano estava de meios de bot, isso não necessariamente é uma reclamação, ok? Muitas vezes eu só tô apontando dele mostrando, ó, aquele carinha ali é um botter com o toco, só isso. E só para variar, os dois estavam de meios de bot. Eu abri PK antes mesmo de começar a Action, porque eles iriam abrir PK em um dos dois, e bem provavelmente o outro abriria Yellow, então eu ia tentar aproveitar no meio dessa farofa toda e fazer pegar Yellow em mim. Acontece que ambos pegaram Yellow em mim e a gente conseguiu matar um deles. Só que o outro era level muito mais alto do que eu e ele já tinha uns 30, 40 levels a mais e ainda tava de meios de bot, de Achan no meio dos Guts. Então ele conseguiu me dar Lost e eu acabei deixando por isso mesmo. Acontece que tava perto do serve save e eu decidi perder o meu PK e quem abriu o PK dessa vez foram eles. E dessa vez novamente o Grifinória ficou correndo, 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 mas dessa vez o serve save tava pra chegar e ele deu conta de correr até o serve save e saiu vivo. E eis que algo totalmente inesperado acontece, eu acho que vocês já tinham até esquecido dele, né? Lembram do Tixalek? Pois é. Acontece que ele acabou abrindo Yellow num amigo de um amigo e esse amigo veio no Discord e falou Cara, o Hunter de vocês tá em Yellow e vai lá. A gente abriu o PK, foi pra lá e acontece que ele é tão esperto que ele esqueceu a mão amarela ligada, pegou Yellow em todo mundo e acabou falecendo, é claro. Põe a gente na City tentando perder o PK, acontece que um vice-líder da Knockdown decide abrir Yellow no Telos. O grande problema é que nessa época o servidor tava caindo e tava caindo muito. E além de cair, ele também tava dando umas travadas nervosas. Bom, e daí a gente viu a oportunidade de matar um level 130 com o Maker. Bom, se o Maker acabasse morrendo, tudo bem. Morreu o Maker, já ia ficar por isso mesmo. O cara já tinha aberto Yellow, provavelmente ele ia acabar morrendo. Se der certo, a gente acaba matando um level 130. Então, a gente começou a seguir o cara desesperadamente pra tentar atrapar ele até o momento que o servidor travasse. E ele acabou percebendo isso e começou a tentar fugir da gente. E no meio dessa fuga, acabou caindo o servidor. E sim, ele foi solado. Tem que ajudar a trapar, né? Ó, morreu. Trava, trava, trava. Ah, o Telos também travou? Não, solado. Oi. Solado. Bom, e foi mais ou menos nessa época que o Lucas começou a jogar em Ferobra com a gente. Ele já tava level mais ou menos 100 e ele decidiu ativar e começar a dar PK junto conosco. E foi nesse dia que a gente decidiu matar aquele RP que a gente não deu conta de matar em Oramondi. O Chicão Mítico, lembra? Pois é, era o RP 130. Dessa vez a gente pegou ele na City e conseguimos matar. Ah, ele tá correndo. Vamos, vamos. Ai, não, não. Ó o Chicão Mítico aí, ó. Ó o Chicão aí, porra. Meu Deus. Pega ladrão. Pega ladrão. Não posso trapar, né? Nossa, é muito confuso. Trapa o TP. Paralisei, paralisei. Boa, moleque. Jogou no canto. Lindo. Vem, não. Pega. Ó, pega o meu aqui, ó. Alguém pega o meu. Eu não posso... Aí. Conta combo. Começa dentro 3. 2, 1. De novo. Conta. 1, 2, 3. Caralho, mas 1 começa a contar e todo mundo não conta. Parou, parou, parou. Não, segura, 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 segura. Segura, 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 segura. Tá, ué, 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 segura o Wills, beija, porra. É nóis, terra! Doença. Por que que eu não peguei PK? Ó, ó, tá chegando o time já. O nosso time ainda tava PK e PZ 15, então a gente decidiu correr pra Green Reapers e eu fiquei junto com o Calde, já que ele tinha morrido e eu não tinha aberto o PZ porque eu não tinha Injustice. A gente ficou na entrada dos Green Reapers pra avisar a galera de alguma coisa. Acontece que chegou um time da No Way, dessa vez, nem nem qual era o nome da Gid no momento. Eles subiram, olharam pra gente, viram que dois do time não estavam lá dentro e simplesmente foram embora. Eles não entraram nos Green Reapers pra tentar matar o resto, acreditei eu que por medo. Bom, é engraçado, porque eu comecei o vídeo falando que a gente já tava saturado do PVP chato e vocês viram várias actions de PVP. Só que a gente tava se limitando agora a ir matar alguém quando a gente tinha frag. Então, por mais que eu não tivesse frag, o resto do time tinha. Então a gente ia lá, matava, eu só ajudava a trapar, abria PK pra ver se alguém abria Yellow. Mas a gente parou então de tentar ficar forçando aquele negócio de abrir escuinha lá rara e ficar correndo pra ver se eles abriam Yellow. A gente começou a deixar isso de lado e ir justamente lá pra matar o cara que a gente queria e depois correr. E aí sim, via no que dava. E aproveitando que a gente tinha alguns frag sobrando, a gente foi atrás de um cara chamado Takeshield. Pra ser bem sincero, eu não me recordo porquê, mas a galera do time tava louca pra matar esse cara. Eu não lembro o que ele fez pra gente, se ele falou alguma merda, eu não lembro o que aconteceu, sei que sempre que a gente pensava em matar alguém, a primeira pessoa que o povo falava era Takeshield. E dessa vez a gente foi. No meio do caminho a gente já percebeu que ele deveria estar a Hells-1 e como ele era um Meiji, bem provavelmente ele estaria fazendo uma Hunt X4. Foi aí que a gente mudou um pouco a nossa estratégia e pensou, bom, vamos ir pecar no Kina, porque aí se o Druid quiser continuar dando o Sil, ele vai ter que abrir Yellow, a gente já mata o Druid e o Kina. Se ele não der Sil, a gente mata o Kina do mesmo jeito. E se eles quiserem defender o Kina, eles provavelmente vão abrir Yellow e aí a gente luta e acaba matando o cara que a gente vem buscar do mesmo jeito. Então, a gente garante uma quantidade maior de frag sem gastar em justi. Médico, olha lá na frente, ó, zaca. Tem MW, MW pra atacar aí? Onde cês tão, onde cês tão? Hells-1. Nossa, Médico, aonde, cara? Ali, ali. Nossa, tá aqui no mesmo lugar. Tá, o Druid já sobrou. Aí, um já foi. Opa, vamos ir. Nossa, peraí, peraí que eu tô com pouca vida. Cadê o Kina? Não, o Dodô pegou o Prat. Eu não peguei nada, não. Ah, tô desviado. O Kina aqui, o Kina tá tomando, véi. O Kina tá vindo pra cá? O Kina tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo Tem, 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 tem. Morreu. Morreu? E eu não fraguei? Ah, fraguei sim, fraguei sim. Oxe, não vieram ver esse time. Oxe, eu pareci de Doven Legs, filho. Sério? Sério. Não pôde Doven Legs? Doven Legs? Sim, cês saem correndo. Tá pra pedir esses luchos também, viu? Lógico que vamos. Bom, e a gente foi perder a PZ num lugar muito estratégico, é claro, na porta do DP. E ao perceber que simplesmente ninguém viria atrás da gente, a gente decidiu dar mais uns 15 minutos de oportunidade pros caras, e acabamos dando HS num RP-126 na porta do DP de Alahar. Cara, o combo foi perfeito, foi muito bonito, e eu vou pedir desculpas 30 vezes seguidas pra vocês, porque eu acabei parando a gravação na hora do combo, porque eu achei que eu não estivesse gravando, então eu gravei só a gente se preparando pro combo, e o combo que é importante, nada. Acontece que, cês já sabem, PVP tava bem saturado, bem cansativo, sempre aquela mesma novela. Caçar também tava bem chato, não pelo KS, mas porque quando eu não tava tomando KS, geralmente caí a porra da internet, eu caí a porra do jogo, e eu morria, então eu fui matar o meu TED fazendo algo diferente. Fui fragar alguém, só pra variar. Bom, acontece que eu não sei se porque eu tava tão cansado, aquele dia eu já tinha pelegado algumas horas, fora isso, já vinha um longo tempo, sempre pelegado sem graça, hante com kick, eu já tava cansado do jogo em si. Galera, eu cometi uma pequena falha aqui, eu olhei os meus frags, mas acho que eu tava tão cansado que eu não olhei direito. E, bom, eu peguei Red Skull. Pois é, eu peguei Red Skull. E, bom, eu peguei Red Skull. E, bom, eu peguei Red Skull.